Sabiam que grande parte dos gatos brancos são surdos? Olha o gato surdo. Gato! Gato! Surdo! Psh, 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 psh! Ah, rapaziada, peguei um grilo aqui, mas o assunto é o gato. Vocês sabem que todo gato que é branco, totalmente branco, com o olho todo azul, 80% de chance deles serem surdos. Fala, seus bichos do mato! Vocês estão bons? Sim, hoje eu vou reagir ao meu próprio vídeo e explicar pra vocês sobre a surdez em gatos brancos. Muitas pessoas ficam se perguntando se aquelas informações eram verdadeiras. E sim, se liga só. E se, meu povo, põe na sua cabeça, nem todo gato branco com o olho azul, ele é surdo. E as probabilidades funcionam mais ou menos assim. Se o gato nasce totalmente branco, com os dois olhos azuis, ele tem cerca de 80% de chance de nascerem surdos. E aí, se o gato nascer totalmente branco e possuir um olho de cada cor, a famosa heterocromia ocular, ele apresenta 35% de chance de nascer surdo. E se o seu gato nascer totalmente branco, com um olho de outra cor, que não seja o azul, a probabilidade diminui ainda mais e eles apresentam cerca de 20% de chance de nascer surdo. Agora que se o seu gato for totalmente branco e tiver a heterocromia ocular, um olho de cada cor, ele pode apresentar surdez em apenas um lado dos ouvidos. E vai ser do lado que o olho é azul. Agora que vocês já entenderam isso, as probabilidades, eu vou explicar pra vocês o porquê que tudo isso acontece. Isso tudo só acontece por conta de um único gene na fase embrionária, o famoso gene W, também chamado de gene aniquilador. E esse gene W, ele é responsável pelo seu gato ser branco. Então, se você tem um gato branco, é porque ele carrega esse gene W. Mas aí, vamos entender agora o que esse gene W, ele faz. Na fase embrionária, começa a ter o crescimento de camadas que formam o tubo neural. E esse tubo neural apresenta a crista neural. Aqui, basicamente, o que acontece é o bololo todo, porque a crista neural é responsável por liberar os melanoblastos. E os melanoblastos são responsáveis pelos melanócitos. Os melanócitos sintetizam a melanina. Como vocês sabem, a melanina é uma proteína responsável por dar pigmentação pra nossa pele, pros nossos olhos, pro nosso cabelo e etc. Aí, raciocina comigo, se o gato é branco, tem olhos azuis, é porque tem a falta de melanina. Mas por que que tem a falta de melanina? Justamente por conta do danado do gene W. Ele é o responsável por tudo. Simplesmente, na hora do transporte, quando tá tudo acontecendo lá na fase embrionária, esse gene W pode chegar ali do nada e vai falar assim, ó, acabou, o pai tá aqui, não vai acontecer mais nada. Realmente, não acontece mais nada, porque os melanoblastos não conseguem mais fazer o transporte e chegar até a pele pra poder dar pigmentação aos pelos, ou chegar até os olhos e dar pigmentação aos olhos. Aí, com o gene W interferindo basicamente em tudo, o seu gato nasce com a pelagem branca e com os olhos azuis. Se ele nasceu apenas com o olho azul, é porque conseguiu chegar melanoblasto aqui. O gene W não conseguiu interferir em tudo. Mas, infelizmente, o melanoblasto não é só responsável pela pigmentação. O melanoblasto também é responsável pela construção do canal auditivo. E é aí que tudo pega. Se você tem um gato totalmente branco com os olhos azuis, a probabilidade dele ser surdo é muito maior, justamente porque, muito provavelmente, o melanoblasto não conseguiu chegar em localização nenhuma, principalmente no canal auditivo. E aí, o canal auditivo não vai ser construído lá na fase embrionária e o seu gato vai nascer surdo. Lembrando que é uma surdez congênita. Acontece na fase embrionária antes do nascimento. Se ele nasceu surdo, ele é surdo. Se ele não nasceu surdo, ele não vai ficar surdo depois por conta disso. Se você tem um gatinho branco aí dos olhos azuis, não deixe eles saírem na rua, justamente porque eles são mais aptos a morrerem atropelados, infelizmente, porque eles não escutam o barulho do carro. E se você quer saber se o seu gato é surdo, basta você fazer um experimento muito simples. Pega o secador, o aspirador de pó, uma bolinha de papel, fica amassando, liga tudo isso e põe atrás do seu gato, sem mirar nele, sem deixar ele ver e vê se ele vai se assustar de alguma forma. Se ele não se assustar, se ele fica nem aí, é porque, muito provavelmente, ele é surdo. Olha só. Gato! Fiz o teste com o meu gato e, basicamente, ele já me respondeu na hora. Perceba bem a orelha dele. São muito sensíveis, então, se o seu gato está escutando, ele vai mexer um pouco a orelha. Ó, tá vendo como fica mexendo? É porque ele está me ouvindo. Mesmo que ele não queira olhar para mim, ele está ouvindo.